Tuffle ITP? O que é isso? Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Thiago, eu trabalho aqui na EnglishFund, junto com a teacher Karine, e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o Tuffle ITP. Como assim? Tuffle ITP. O que é isso, Thiago? Tem outros Tuffles? Sim, gente, tem outros Tuffles. O Tuffle ITP mede três dimensões do inglês. Sim, existem mais do que uma dimensão da sua proficiência em inglês. E o Tuffle IBT medem quatro. Mas por que tem os dois? Qual é a diferença entre eles? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre eles, e depois eu vou falar qual você deve preferir quando você tiver a opção dos dois. E em outros vídeos, conforme foi pedido lá no Instagram da Karine, nós vamos falar em específico sobre cada uma das sessões do Tuffle ITP, então do IBT. O IBT vai ficar para mais para frente um pouquinho. E o que é o Tuffle? O Tuffle é um exame de proficiência que você utiliza para poder fazer algum tipo de intercâmbio. Diversos lugares aceitam o Tuffle para ir para lá fazendo o intercâmbio. Dependendo de para onde você vai das exigências desse local, quem vai definir qual Tuffle você vai fazer, na maior parte das vezes, é o local para onde você está indo, você vai ter que fazer o Tuffle que eles exigem. E o Tuffle é um exame de proficiência que não tem passar no Tuffle. O Tuffle vai te dar o seu nível de inglês, ele vai te dar uma pontuação. No caso do Tuffle ITP, vai ser uma pontuação de 310 a 677. E no caso do Tuffle IBT, vai ser uma pontuação de 0 a 120. E o local para onde você está indo, ou o órgão que está te financiando, vai exigir uma pontuação mínima nessa proficiência. E você atingindo essa pontuação mínima, você pode ir para o local ou não. E qual que é a diferença de um Tuffle para o outro? Bom, o Tuffle ITP é o Tuffle mais fácil. Como assim mais fácil, Tiago? O Tuffle ITP, ele é mais fácil porque ele só mede 3 dimensões do seu inglês. E quais são essas 3 dimensões que ele mede? Primeiro ele mede sua compreensão auditiva do inglês com a prova de listening. Depois ele vai medir sua capacidade de escrita em inglês com a prova de writing. Isso, essa prova de writing deles é meio entre aspas, já explica um pouco melhor o porquê. E posteriormente ele vai ver sua compreensão escrita com o reading deles, que são diversos textos. Já o Tuffle ITP, ele mede 4 dimensões do seu inglês. Ele sim vai avaliar novamente sua capacidade de entender o inglês falado. Vai avaliar sua escrita. Sim, no Tuffle ITP você vai ter que fazer redações. E também vai avaliar sua capacidade de leitura. E vai avaliar sua capacidade de fala. Sim, as 4 dimensões em inglês. Falar, escutar, ler e escrever. Então ele vai avaliar todas as capacidades do seu inglês. Portanto, se torna uma prova muito mais complexa do que o Tuffle ITP. Então aqui, já vem a primeira dica, pessoal. Se o lugar para onde você está indo pode aceitar qualquer um dos dois Tuffles, escolha o Tuffle ITP. Porque ele acaba sendo uma prova mais simples. Essas provas não são baratas. Os preços delas são contados em dólar. Então assim, você escolhendo a prova mais simples, a probabilidade de você conseguir a nota que o local que você está indo exige é maior. Então recomendo ele. Então vamos hoje continuar falando só do Tuffle fácil. Nenhum deles é fácil, viu? Não adianta criar essa imaginação não, que não tem jeito. O Tuffle ITP são divididos em três partes, assim como eu já falei agora de pouco. A primeira parte é o Listening, que é composto por 50 questões. E essas 50 questões são divididas em três partes. Primeiro são 30 questões de uma pergunta e uma resposta bem curtinha. E depois da 31 até as 50 são conversas mais longas, que daí varia dois tipos de conversa, mas no geral é isso. São conversas mais longas com quatro respostas por conversa. Para mais dicas sobre ele, clica no card aqui, que eu vou fazer um vídeo em separado para ele, assim como vocês pediram, lá no Insta da Carilho. Depois que você termina a parte do Listening, vem logo na sequência a parte do Writing. Como eu disse, entre astros, porque você não vai escrever nada. Essa prova toda é teste, tá gente? São 50 testes na primeira parte, 40 na parte de Writing, e 50 na terceira parte, que é a do Reading. Então assim, depois vão ser essa parte de Writing, daí você vai ter essas 40 questões, que vai ser dividido em duas partes. Uma parte até a questão 15, e outra da 16 até a 40. Até a questão 15, aquela partinha convencional nossa, uma frase com uma lacuna, você escolhe o que melhor preenche, e da 16 até a 40, você marca a alternativa que está errada. Sim, é diferente. Para mais explicações sobre ela, clica aqui, olha o card de novo, gente. Bom, a terceira parte é o Reading. No Reading, são 50 questões divididas em 5 textos. Vai ter, em média, 10 questões por texto. Eu falo em média, porque pode acontecer de um texto ter 11 ou 12 questões, e outro chegar a ter até 8. Vamos lá para a primeira dica. Qual que é a dificuldade dessa prova como um todo? Essa prova, apesar de ela levar quase 2 horas e meia para ser feita, ela é muito rápida, e se torna cansativa por causa das 2 horas e meia. Você pensa assim, olha, na primeira parte lá do Listening, você vai levar, em média, 35 minutos. É o áudio que vai te dar esse tempo, tá? Você começa e termina junto com o áudio. Você não pode mexer nem antes nem depois nessa sessão. Depois você vai para a parte 2, a gramática, que é o Writing. Nessa parte 2, são 25 minutos para 40 questões. É muito rápido. Você tem 37 segundos por questão. Então, assim, fica muito rápida, muito tenso essa prova. Daí, depois que você já fez essas duas partes, você já está relativamente com a cabeça cansada, vem o Reading. O Reading são 5 textos, como eu comentei, e vão ser 55 minutos. Então, essa prova fica muito desgastante. E você não pode, vamos dizer assim, putz, no Reading eu fui super rápido, sobrou 5 minutos, 10 minutos. Eu posso voltar para a parte gramática, terminar lá, que não deu tempo? Não, não pode. Você só pode usar o tempo de cada sessão dentro dela mesmo. Então, é uma prova que você tem que fazer muito rápido. E uma coisa, assim, é melhor chutar do que deixar em branco. Não é daquelas provas que você perde pontos por ter errado. Então, meu, está em dúvida, não fica perdendo muito tempo, não. Manda, marca a alternativa lá que você acha que é a certa e vai para o abraço. É uma prova inteira de múltiplos, escolhas. São, no total, 140 questões. E só tem ABC e D. Então, você tem 25% de chances de acertar mesmo chutando. E vamos lá, gente. Hoje, só vim dar essas dicas bem rapidinhas, só falar como que é o funcionamento da prova. Para dicas específicas de cada uma das sessões, eu vou colocar os vídeos em separados aqui no card. E qualquer outra dúvida, comenta aqui embaixo. Por hoje é só. E just keep it fun.